Muito boa tarde para você que acompanha as redes sociais do canal Diário, a nossa equipe está ao vivo diretamente aqui do Rio Sararé. Nós estamos aqui na ponte, a famosa ponte aqui do Rio Sararé, estamos ao vivo onde a equipe do Corpo de Bombeiros vai iniciar agora o resgate ali do corpo de Marcos Vinícius, que segundo informações acabou se afogando. Dueto, vem chegando aqui, estamos ao vivo graças a nossa Starlink, levando essa informação para você em tempo real. Agora são 3 horas e 20 minutos, ali Dueto, já filma ali para a gente ali, a equipe do Corpo de Bombeiros se preparando para sair agora para buscar aí o corpo de Marcos Vinícius, que foi localizado aí pelos familiares. A Politec está no local, Polícia Judiciária Civil também está aqui no local e agora a equipe do Corpo de Bombeiros vai iniciar as buscas. Para você que está nos acompanhando, para você que chegou agora, estamos ao vivo agora, são 3 horas e 20 minutos. Nós estamos levando essa informação para você, resolvemos entrar ao vivo aqui, porque agora a equipe do Corpo de Bombeiros chegou aqui na ponte do Rio Sararé, onde eles vão sair agora para buscar aí então o corpo de Marcos Vinícius, que estava aí desaparecido desde sábado. Essas são as informações. Nossa equipe vai continuar aqui do local, acompanhando então o desenrolar aí dessa situação, para a gente poder levar a informação para você em tempo real. Assim que a equipe do Corpo de Bombeiros retornar aí com o corpo de Marcos Vinícius, a gente vai estar passando mais detalhes aí então sobre esse fato lamentável que acabou ocorrendo aqui. Familiares, parentes estão no local aguardando aqui então a chegada então do corpo que foi localizado aí na parte da manhã pelos familiares. Muito boa tarde para você que acompanha as redes sociais do canal diário, nossa equipe retorna aqui ao vivo diretamente aqui da ponte do Rio Sararé. A nossa equipe se encontra a cerca de 50 km de Pontes e Lacerda. Agora são 4 horas e 15 minutos, estamos aqui porque a equipe do Corpo de Bombeiros e a Politec acaba de chegar aí com o corpo de Marcos Vinícius. A mãe está aqui, né, triste, abalada, não para de chorar, né, é lamentável, né, gente, uma notícia triste. E nós estamos aqui para levar a informação para você, ele estava desaparecido aí desde sábado e na manhã de hoje ele foi encontrado aí por familiares. A Polícia Civil está aqui no local e nós continuamos acompanhando aqui ao vivo para vocês que nos acompanham. Agora são 4 horas e 15 minutos, estamos ao vivo para você graças a um investimento em equipamentos, né, adquirimos aí a Starlink do Alan Musk e é claro para poder levar a informação para você em tempo real. Vem aqui, Duane, vem filmando eu aqui, vai acompanhando eu aqui. Nós estamos aqui, gente, ó, aqui é a estrada e aqui é a ponte do rio Sararé e ali filma a viatura ali da Politec que está no local. Então vamos se aproximar muito, né, Duane? É triste o que a gente vê aqui, familiares, abalados, equipe do Corpo de Bombeiros já no local aqui, a Politec e agora nesse exato momento ali o corpo de Marcos Vinícius foi colocado ali dentro do rabecão. Vai ser levado aí para poder fazer toda a perícia para saber o que aconteceu. As informações preliminares, né, preliminares que chegaram para a gente não podemos confirmar porque agora ele vai passar para o corpo, vai passar para uma perícia para identificar a causa aí da morte. Primeiras informações que chegaram para a gente é que ele entrou na água e acabou se afogando. Depois, outras informações que chegaram para a gente é que ele se envolveu em uma briga e uma pessoa teria desferido um golpe de arma branca no mesmo. Mas não podemos confirmar porque só depois da perícia aí que vai ser feito no corpo. E para você que nos acompanha, estamos ao vivo nesse exato momento, já vai compartilhando com exclusividade diretamente aqui da ponte do rio Sararé graças ao nosso investimento, nós adquirimos uma internet via satélite a Starlink do Alan Musk e é por isso que vocês estão vendo aí em tempo real a nossa transmissão diretamente aqui do rio. Mais informações vocês vão acompanhar em nosso site, já estamos aqui em loco pegando todas as informações e assim que a gente tiver todas as informações completas, a gente vai estar aí postando no nosso site canaldiario.com.br E para você que nos acompanha, o Duelto, está preparado aí? Coloca lá, temos que falar dos nossos parceiros, já está na tela aí? Já está na tela do seu celular aí, essa casa que está à venda ali no bairro Novo Horizonte. Para você que quer realizar seu sonho, é só você entrar em contato com a Dilson Freitas, está aí o contato aparecendo no rodapé aí desse vídeo, tá bom? Então, para você que nos acompanha, recomendamos também a internet da Super Soft Informatica, queremos agradecer o apoio da Cell Center Celulares que fica ali na esquina da Caixa Econômica Federal. As imagens são dele, do Elton Kazupa, da Hilton Alves para o Canal Diário. O tempo todo com você!